Tá valendo, vai, tá valendo. Vai, vai, vai baixinho. Vai. Vai, Helena. Vai, Helena. Bora, Marlena. Bora, Didi. Bora, Didi. Tá foda tudo, Didi. Ah, corajoso, velho. Ele não gosta de água, não, ele. Não sai nada, não. Não sai nada, não, né? Bora, Marlena. Bebel. Vai, te bora, Marlena. Tá fundo aí, Beto. Vai, te bora, tá não. Tá fundo aí. Vai, te bora.